Bem, com os universos alternativos se popularizando muito entre os fandoms de Ben 10, muitos fãs criaram suas próprias reimaginações do universo Prime e do Omnitrix. E claro que os fandoms brasileiros também decidiram entrar nessa brincadeira, né? Você acha que os brasileiros vão ficar de fora? Não. Então eles acabaram criando suas próprias fanfics e universos alternativos de Ben 10 também. E muitas delas foram inspiradas na nossa cultura brasileira. Alguns criando versões de Omnitrix inspiradas em estados do Brasil. Ou então, em elementos do nosso folclore. E é sobre isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Cinco universos alternativos feitos por fãs que foram feitos com base no nosso país. Ô Brasil, vamos nessa. Vem comigo. Fala rapaziada, sabedoria na parada. Muito obrigado por mais uma presença sua aqui no vídeo do canal. E todas essas AUs foram respectivamente encontradas no TikTok. Na conta dos seus respectivos criadores. E todas elas estarão creditadas aqui no primeiro comentário fixado. Muitos desses universos foram feitos com base e tematizados com os estados ou regiões do Brasil. Geralmente, versões do Omnitrix inspiradas nessas coisas. E geralmente, essas criações são feitas para criar um teor mais de comédia e meme. E bom, um exemplo disso pra começar é o Y-Trix. Que é a junção da palavra Omnitrix com a gíria Y. Que é uma gíria pertencente ao estado de Minas Gerais. Essa gíria significa surpresa ou confusão, né? E é bem popular por lá. O Ben portador desse relógio é o Ben 033. E o 33 é um dos DDDs do estado de Minas Gerais. O Y-Trix possui 11 alienígenas no total. Os alienígenas em questão sendo o 4 inchadas, que é o 4 braços. E seu nome vem de 4 inchadas que ele segura. Representando o trabalho braçal da roça. Ou o trator, que é obviamente o ultratê. Que seu nome é basicamente uma mistura com o trator. Trator que é frequentemente usado na roça, né? O fogo a lenha, sendo claramente o chama. Nome vindo da prática comum da roça de cozinhar usando o fogão a lenha em si. O diamante virou o mineiro. E eu nem preciso explicar muito, né? O mineiro, pedras preciosas, trabalhar em Minas, né? Minas Gerais. Essas coisas aí. O aquático que virou o lambari. Que é um peixe comumente pescado nas regiões de Minas e em outras do Brasil. O mosquito da dengue é o insectoide. E esse nome é bem em referência ao mosquito da dengue mesmo. Que é um inseto bem comum aqui no Brasil por transmitir a doença da dengue. E que é bem associável ao insectoide. Por ele ser basicamente um mosquitão gigante. O bola de queijo. Que é basicamente o bala de canhão com pão de queijo. Um salgado que é comumente feito e associado ao estado de Minas Gerais. O zoiudo. Que é o mega óleos. Com o zoiudo sendo um apelido comum dos mineiros. E em outros estados também. O feedback virou o funcionário da CEMIG. Galera, pra quem não sabe, a CEMIG é a companhia energética de Minas Gerais. O que faz total sentido associar o feedback. Já que ele é literalmente um alien tomada que absorve e gera eletricidade. E por fim, o cipó selvagem. Chamado de bicho do mato. Que é como muitas pessoas da roça se referem a animais que vivem na mata. Ou então usado como gírias pra se referir a outras pessoas em outros contextos. O Y-Trix foi feito pelo selimperfeito122 no TikTok. Bem, agora a gente vai falar de um universo alternativo. Que ele é tematizado como uma região inteira do Brasil. Temos o Nordestrix. Um Omnitrix totalmente inspirado na região do Nordeste. Feito pelo usuário também chamado de Nordestrix no TikTok. Galera, o bem desse universo se chama Ben Cangaceiro. Nome referente aos cangaceiros. Os cangaceiros eram homens que andavam armados. E em bando pelo sertão nordestino. Nas primeiras décadas do século XX. Talvez isso signifique que o bem desse universo é um criminoso ou fora da lei. Bem, isso é difícil de dizer. Mas também possa ser que seja possível que isso seja apenas um nome. Pra incorporar mais as características do Nordeste. Mas o Omnitrix em si, ele é texturizado com coisas de couro. E elementos característicos de roupas nordestinas. Assim como o Y-Trix, o Nordestrix possui muitas transformações. Com nomes modificados pra ficar ainda mais adequado à região. Como o Tartagira que se chama Cágado. Que é um nome de uma tipo de tartaruga. Que é bem comum na região do Nordeste. O Glutão que se chama Infomeado. Que eu imagino que seja uma gíria pra dizer que o cara tá esfomeado por lá. Mas enfim. E por último, dos exemplos, o fantasmático que se chama Malassombra. Uma provável forma abreviada de se referir a coisas mal assombradas ou assombrações em geral. Bem, agora vamos pro terceiro da lista. Temos um dos mais criativos aqui. O Mythotrix. Feito pelo usuário também de mesmo nome no TikTok. Galera, sobre a lore do Mythotrix. É dito que o Azimuth desse universo criou um Omnitrix que é capaz de armazenar DNA de alienígenas. Porém, a depender do planeta no qual o relógio fosse enviado. Os aliens catalogados seriam modificados a partir da mitologia ou folclore local. Daí vem o nome Mythotrix. De mitos, lendas, contos. O Ben desse mundo não é um Ben Tennyson. Mas sim um garoto brasileiro chamado João. Que encontrou o relógio em uma floresta. E por ter caído aqui no Brasil. O relógio adaptou as suas transformações com base na nossa cultura e folclore brasileiro. Algumas dessas configurações feitas pelo Mythotrix parecem misturar o DNA de mais de dois alienígenas em alguns casos. Como por exemplo, o Chama que foi misturado ao Fogo Fato. E posteriormente remodelado para virar uma versão alienígena do Kurupira. Outra transformação é o Saci Pererê. Que surgiu após a combinação do DNA do fantasmático e do anfíbio. O DNA do Chama e do Bessa também foram combinados e reconfigurados para virar a Mula Sem Cabeça. O Poitata parece ser uma das transformações mais poderosas. Tendo 10 metros de altura no total. E ele sendo uma mistura do Chama e dos Serpentes. E Serpentes provavelmente se refere ao DNA da espécie do vilão serpente lá do B10 Força Alienígena e do Supremacia. No qual mesmo é uma cobra alienígena. O DNA do Eco Eco e do Aquático e provavelmente humano viraram a Yara. E essa transformação, assim como o Friagem no Universo Prime, se utiliza da função da troca de sexo. Para transformar o Portador em Fêmea nesse caso em específico. Isso para deixá-lo mais fiel, né? A lenda da Yara. Assim como a Yara, a transformação em Mãe de Ouro, usa a função de troca de sexo também. Alterando o João em uma mulher. Para tornar a transformação mais fiel ao folclore. E essa transformação mistura o DNA da Piske Dust e do Chama. E provavelmente o DNA humano também. O Mitotrix possui uma história consideravelmente longa e dividida em várias partes. Onde não só mostra essas transformações em ação. Como ela aparentemente tem algum tipo de vida própria. Chegando a possuir o João. E o sobrepor com seus próprios desejos e objetivos. Com base na lenda do folclore. Vale a pena dar uma olhada. Eu tenho certeza que é uma história que você vai se interessar. E claro que em um vídeo com um tema como esse. A gente não poderia deixar de falar de uma das versões alternativas brasileiras mais famosas nesse tema. Que são as AUS do Cariotrix. Feito pelo Paquito. E o Brasitrix feito pelo Coelhox. Ambos postados no TikTok. Enquanto um é inspirado na cultura e no estado do Rio de Janeiro em específico. O outro se inspira no Brasil como um todo. Dá pra dizer que vale contar ele como uma possível representação máximo. Do que seria o Omnitrix baseado no Brasil. Diferente do Brasitrix, o Cariotrix foca mais em um tom humorístico focado nas suas fanarts. Feitos tanto pelo seu criador original quanto pelos seus fãs. Assim, não que o Brasitrix não seja um tom humorístico também. Mas junto do Brasitrix, o Mitotrix, o Nordestrix e várias outras AUS feitas por brasileiros ou inspiradas no Brasil. Se reuniram num grande grupo e evento chamado Omnibr Verso. Uma junção de todos esses criadores brasileiros. Infelizmente, o Cariotrix não faz parte desse projeto. O projeto do Omnibr Verso consiste na ideia de um mega evento crossover entre todos esses universos. Que irá contar uma HQ oficial que já tem o seu primeiro capítulo completo lançado. Realmente, foi um trabalho muito bem feito e esforçado que essa parte da comunidade brasileira está conseguindo fazer. E se vocês quiserem um vídeo sobre esse crossover ou sobre outras AUS que sejam inspiradas no Brasil ou não. É só vocês deixarem aqui embaixo nos comentários, juntamente com o seu ultra mega like. Então aproveita e já deixa o ultra mega like, coloque o seu comentário aí embaixo o que você está achando do vídeo. E não se esquece também de se inscrever no canal. Aqui do lado tem outros vídeos que você pode continuar assistindo. Porque eu tenho, cara, tenho certeza que você vai gostar, você vai adorar os vídeos do canal aqui. Então, tamo junto. Um forte abraço no seu coração. Eu sou o Lucas Savedoria. É nóis, Mario Bros. E até mais. Tchau. Eu acho muito criativo de onde o povo tira esse nome, cara. Mas o 4inchada acabou comigo. Sério mesmo. Cara, o tanto que eu ri não está escrito no papel. E aí